Os métodos laboratoriais utilizando anticorpos, que nós chamamos, simploriamente, de imunodiagnósticos. Então, por que utilizar anticorpos para se fazer o imunodiagnóstico? Quais as características básicas, os fundamentos dos ensaios que utilizam anticorpos? Primeiramente, pela especificidade. Quando a gente consegue entender a especificidade do anticorpo, que ele se liga especificamente a um antígeno, nós conseguimos entender que o anticorpo pode capturar esse antígeno. E é justamente pensando nesse princípio da imunologia, da especificidade e da ligação antígeno-anticorpo, que nós nos aproveitamos para dosar, por exemplo, um TSH. Como que eu faço para dosar um TSH? O hormônio tireoideano, o TSH é o hormônio estimulante da tireoide, produzido ali pela hipófise. Estimula a tireoide a produzir tetraiodotiroxina a partir de triiodotiroxina. Mas, se eu quiser dosar TSH no meu organismo agora, como que eu faço? É só eu formular um anticorpo chamado de anti-TSH, tá bom? E esse anticorpo consegue capturar as frações de hormônio presentes ali no meu organismo. Nesse conceito, as principais características dos ensaios que utilizam anticorpos é a especificidade, característica esta que indica que o teste em questão identificará somente o antígeno ou anticorpo desejado. Tá bom? Então, se eu quero dosar TSH, eu não vou produzir um anticorpo, se não for o anti-TSH, que vai capturar a molécula de TSH, e eu vou dosar apenas TSH, tá bom? Se eu quero dosar PSA, antígeno prostático, eu vou fabricar um anticorpo anti-PSA, que vai capturar esse antígeno na circulação, e eu vou conseguir detectar especificamente aquilo que eu desejo. Então, quando a gente está dentro do laboratório, fazendo um imuno-ensaio, a gente utiliza dessa especificidade, citando novamente o exemplo ali dos anticorpos para se detectar a tipagem sanguínea, tá bom? Esses anticorpos aí, para a detecção da tipagem sanguínea, eu tenho anti-A, vai detectar apenas o aglutinogênio A. Anti-B, vai detectar apenas o aglutinogênio B. E o anti-RH ou anti-D, vai detectar apenas o fator RH ou o fator D, tá bom? E aí, essa especificidade nos garante, então, um princípio do imuno-diagnóstico. Então, qual que é o princípio básico ou basilar do imuno-diagnóstico? É a especificidade que ele garante na determinação de um antígeno qualquer, tá bom? E aí, eu posso utilizar ele para dosar hormônios. Eu posso utilizar anticorpos para detectar a imunofenotipagem sanguínea. Eu posso utilizar anticorpos para detectar bactérias presentes no líquido encefalo-raquidiano. Vamos supor, a pessoa deu entrada nesse exato momento ali no pronto-socorro. Tá bom? E com a suspeita de meningite, certo? Meningite, o principal agente ou agente bacteriano causador pode ser aí uma neisseria meningitides. O segundo agente agressor, um pneumococo, tá bom? E aí, pode ter listéria, pode ter xerixia coli envolvida no processo. Como que eu vou dar uma rápida resposta para o médico, sendo que ele precisa saber? Primeiramente, o GRAM, que não tem nada a ver com o imuno-diagnóstico. Mas, em segundo plano ali, a cultura vai sair em três, dois, três dias, dependendo da habilidade do microbiologista. Mas, o imuno-diagnóstico, ele sai no mesmo tempo que eu libero um GRAM. Em cerca de uma hora, eu consigo fazer um imuno-diagnóstico. Pega aquele líquor, mistura com os anticorpos, tá bom? Presentes ali naquele kit de imuno-diagnóstico. Eu vou saber se aquele líquor tem ou não tem bactéria. E se tiver bactéria, qual bactéria está presente ali devido ao imuno-diagnóstico. Utilização de anticorpos específicos contra as principais bactérias que acometem o líquido encépalo-roquidiano. Bom, é só um exemplo, tá bom? Lá na parasitologia, a gente pode utilizar também imuno-diagnóstico para fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, para que serve a pesquisa de sangue oculto nas fezes? É justamente para detectar micro-sangramentos que estejam ocultos. Porque se não estiver oculto, você vai ver nas fezes a presença de sangue. Então, não chamaria sangue oculto. Então, ele detecta micro-sangramentos, que por trás desses micro-sangramentos podem ter tumores, podem ter alergias, podem ter microagressões parasitárias, certo? E aí, quando o médico pede ou solicita a pesquisa de sangue oculto nas fezes, aquilo ali, gente, é um imuno-diagnóstico. A gente consegue detectar essa pesquisa de sangue oculto nas fezes através do imuno-diagnóstico, certo? E aí, um anticorpo detecta a presença de hemoglobina ou de metemoglobina nas fezes, tá bom? E aí, eu consigo ver por imuno-cromatografia, que é um método que a gente ainda vai estudar, tá bom? A presença ou ausência de sangue oculto nas fezes. E aí, eu tenho a especificidade do método do imuno-diagnóstico, que é uma característica que indica que o teste em questão identificará somente o antígeno ou o anticorpo desejado. Então, quanto maior a especificidade, menor a ocorrência de resultados falso-positivos. Menor a ocorrência de reações cruzadas. Por que elas existem, professor? Sim, existem. A gente vai discutir isso. Que um bom teste para se fazer imuno-diagnóstico, ele tem que ter uma alta sensibilidade e uma alta especificidade. A alta sensibilidade do teste vai garantir que ele vai detectar aquilo que ele propõe. E a alta especificidade vai garantir que não haja reação cruzada com outras substâncias similares ou que tem um epítopo de reação muito semelhante. Por exemplo, quem toma a vacina H1N1, hoje, se for amanhã no laboratório, vai sair lá com HIV positivo. Bom, por quê? Essa vacina, ela interfere nos métodos, mesmo nesses métodos sendo de quarta geração, que é a última geração presente para os diagnósticos do teste de HIV. Então, vai ter essa reação cruzada e a pessoa vai sair ali com baixo HIV, baixa detecção de anticorpos anti-HIV. E a gente, que é de laboratório, a gente consegue pela anamnese do paciente. Por isso que lá na recepção é importante perguntar esses detalhes. O paciente tomou algum medicamento? O paciente tomou alguma vacina recentemente? Porque algumas situações podem causar reações cruzadas, dando falsos positivos e ou falsos negativos também. Tá bom? E a gente tem que estar ciente dessas situações quando se trata de imunodiagnóstico. Então, a gente aproveita dessa especificidade que existe dos anticorpos para se fazer imunodiagnóstico. Mas também estamos cientes que existe a possibilidade de dar falso positivo, falso negativo, tá bom? Reações cruzadas, como a gente vai ver no decorrer desse curso de imunologia clínica, tá bom? Então, dependente do tipo de anticorpo e antígeno empregado no teste e do sistema de detecção, a interação antígeno-anticorpo, ela sempre estará presente, tá bom? O anticorpo interagindo com o antígeno específico, formando um precipitado que é visível a olho nu, que me permite fazer o imunodiagnóstico, tá bom? Ou o anticorpo interagindo com o antígeno, produzindo luminescência, o que permite algumas automações detectarem e até mensurarem a concentração da presença desse antígeno no soro do paciente ou no plasma do paciente, tá bom, pessoal? Uma outra característica, né, desse imuno-ensaio, como a gente falou um pouquinho, é a sensibilidade. Característica inerente ao método, estreitamente relacionada com a quantidade mínima de antígeno-anticorpo que ele poderá detectar ou poderá ser detectada. Estreitamente ligada ao sistema de amplificação e detecção de interação de antígeno-anticorpo, onde a gente utiliza aí métodos enzimáticos, radioativos, fluorescentes, quimio-luminescentes para detecção de nanopartículas, tá bom? Tem partículas que a gente consegue mesurar aí em nanogramas por ml, tá bom, nanogramas por litro, certo? Então, assim, se você começar a pensar, um nanograma é menor do que picograma, tá bom? Que é menor do que micrograma, aí você já consegue ter uma racionalidade do que é um micrograma, tá bom? Então, a gente começa a racionalizar em cima disso, percebendo quão mínima é a concentração que os imunodiagnósticos podem detectar quando associado, por exemplo, um anticorpo associado a uma enzima ou a um íon radioativo ou a uma substância fluorescente ou quimio-luminescente. Então, a gente vai estudar cada um desses métodos laboratoriais, certo? E nessa parte introdutória aqui, a gente está apenas trazendo à memória as características específicas dos anticorpos, que é a especificidade, tá bom? A sensibilidade e o imunodiagnóstico, ele tem um custo-benefício muito bom, tá bom? A melhor coisa hoje para se detectar uma situação, a gente sabe que é a biologia molecular. Através da PCR, proteína C-reativa, a gente consegue detectar a presença ou ausência de RNA ou presença ou ausência de DNA viral, bacteriano ou o que seja, certo? Mas a biologia molecular ainda, ainda, ela é cara, certo? Para a maioria dos laboratórios e apesar de ser uma tendência nos próximos anos que a gente venha popularizar, como já tem acontecido, esse tipo de diagnóstico a nível laboratorial. Ok? Então, a imunologia ainda é amplamente utilizada em todos os setores, como eu abri essa aula falando. A gente tem imunologia no setor de imunohormônios, para dosar ou detectar hormônios. Nós temos aí a questão da imunologia presente no setor de hematologia, para dosar e detectar tipagens sanguíneas. E hoje, as automações laboratoriais, aquelas que detectam aí os contadores, que detectam o número de hemácias, classificam até os leucócitos, tem automação que vê até a questão da morfologia plaquetária, tá bom? E reticulocitária, certo? Isso tudo utilizando anticorpos, ok? Também como imunodiagnóstico lá na hematologia. Nós utilizamos a questão do imunodiagnóstico no setor de parasitologia, como eu citei exemplo aqui, do sangue oculto, mas existem também metodologias que detectam, por exemplo, giardia, entameba coli, entameba estolítica, através de imunodiagnóstico, tá bom? Então, fugindo do tradicional exame parasitológico de fezes, que muitas vezes tem uma baixa sensibilidade, tá bom? E uma baixa especificidade. Aí, para aumentar a sensibilidade e a especificidade do método, aí, alguns laboratórios aplicam, além do método de Hoffman, ou método de Faust, que são os tradicionais, né? Eles também complementam o seu diagnóstico com imunodiagnóstico, em algumas situações reservadas. No setor de microbiologia, a gente viu que o imunodiagnóstico, ele está presente, né? Ali para detectar bactérias no líquor, e não só no líquor, a gente pode fazer identificação bacteriana através do imunodiagnóstico, certinho? E no setor de imunologia laboratorial, né? Detectando aí presença ou ausência de anticorpos das doenças infecciosas. Se a pessoa tem ou não tem HIV, se tem ou não tem dengue, se tem ou não tem sífilis, isso tudo é no setor de imunologia do laboratório. Então, vocês viram que a imunologia, ela está presente em todos os setores laboratoriais, né? Desde a entrada do diagnóstico, no setor ali de coleta, certo? Até a exaustão ali de todos os setores. Imunologia, hormônio, hematologia, microbiologia, urinálise, tá bom? Parasitologia. Todos esses setores do laboratório têm pelo menos um imunodiagnóstico, né? Contribuindo com eles ali para melhorar o setor. E aí o custo, né? É um custo bastante acessível. Hoje a gente tem várias metodologias, né? Onde os custos laboratoriais, eles conseguem ter uma margem de lucro bastante significativa. Quando as automações hoje pipetam cerca de microlitros para se fazer algumas metodologias através de baixo custo no setor de imunologia, certinho? O tempo de realização do método é um tempo bastante curto, certo? A disponibilidade do material é bastante acessível em todo o território nacional. A segurança do método é um método que requer bastante cuidado, mas também traz uma grande segurança devido à especificidade e sensibilidade das metodologias atuais, certo? E aplicabilidade à amostra disponível, antigo e anticorpo a ser detectado e espécie animal a ser analisada, certinho? Então eu posso fazer isso aqui tudo também em sorologia humana, como também em sorologia animal, tá bom? Então a gente pode extrapolar isso para as outras espécies além da espécie humana. Além disso, nós temos aí uma identificação e ou quantificação de moléculas específicas em fluidos biológicos. Então eu tenho quantidade, não apenas... Eu tenho condições não apenas de identificar aquilo que eu estou procurando, mas também quantificar. Se a pessoa tem TSH, quanto de TSH que ela tem? Se a pessoa tem T4 livre, que é a tetraiodotiroxina livre, quanto de tetraiodotiroxina livre ela tem? E aí com base nessas quantificações, hoje a gente consegue saber se a pessoa tem ou não tem um hipotireoidismo, se ela tem ou não tem um hipertireoidismo. Se esse hipotireoidismo está sendo causado por autoanticorpos do tipo antiperoxidase, anti-TPO, anti-tireoglobulina, a gente consegue detectar isso tudo dentro do laboratório através de imunodiagnóstico, tá bom? Se a doença do hipertireoidismo é uma doença de Graves, tá bom? A gente consegue fazer isso dentro do laboratório de análises clínicas, certo? Então a identificação daquilo que eu estou procurando através da prescrição médica e a quantificação das moléculas, quantidade extra que pode ser detectada pelos analisadores, é uma situação que o imunodiagnóstico consegue determinar. Por exemplo, nas aulas de bioquímica, nós utilizamos muita colorimetria, como vocês viram, as reações enzimáticas produzindo cor e através disso a colorimetria no espectrofotômetro, quantificando isso para mim em miligramas por decilitro, em gramas por litro, e aí vai, tá bom? Mas, além da colorimetria, esse método que nós chamamos de imunodiagnóstico, ele me permite ir mais além, certinho? Por exemplo, lá a gente falou, quando a gente estava falando da questão da função renal, a gente falou de nefilometria, tá bom? Nós falamos de reações de turbidimetria, tá bom? Da detecção ali de algumas situações. Na pesquisa inicial da nossa jornada, nesse curso que eu solicitei para vocês, era pesquisar os principais métodos de detecção laboratorial. Aí você viu lá o método da colorimetria, o método da turbidimetria, o método da espectrofotometria, e aqui o método agora do imunodiagnóstico, tá bom? Então a gente utiliza anticorpos para fazer ou a detecção e a quantificação. E aí eu posso fazer o diagnóstico de doenças autoimunes, se a pessoa tem ou não tem autoanticorpos, por exemplo, a presença ou ausência do fanfator antinuclear, certo? Que é um dos autoanticorpos produzidos por quem tem lúpus eritematoso sistêmico. O anti-RO, o anti-LA, são todos anticorpos, autoanticorpos que atacam as pessoas que têm autoimunidade. Fator reumatoide, eu posso detectar ele na corrente sanguínea da pessoa através de imunodiagnóstico, ou seja, diagnóstico de doença autoimune. infecciosas, posso detectar se a pessoa tem ou não tem alguma doença infecciosa e hipersensibilidades, tá bom? Essas hipersensibilidades aqui, elas giram principalmente em torno de detecção de IGS, que é a hipersensibilidade do tipo 1, tá bom? Então se a pessoa tem uma hipersensibilidade do tipo 1, ela vai produzir IGE. E aí eu consigo detectar o IGE total produzido por essa pessoa e o IGE específico, contra o que especificamente essa pessoa tem alergia, né? Então eu consigo detectar isso em laboratório. Se ela tem alergia específica a camarão, ela vai ter IGE contra a proteína do camarão. Se ela tem IGE contra a proteína do leite, eu consigo detectar isso. Então essa pessoa tem alergia à proteína do leite. Se ela tem IGE contra ovo ou enfim, qualquer alérgeno. Se essa pessoa estiver com o processo alérgico, a gente consegue detectar isso em laboratório. Tá bom? Identificação de genes e seus produtos através da imuno-estoquímica, a gente consegue fazer isso, certo? Eu vou pesquisar localização de moléculas específicas em células e tecidos, principalmente através da imunofluorescência. O teste de FAM, pesquisa de fator antinuclear, é feito justamente assim. Eu vou pesquisar esse fator, essa molécula específica em células e em tecidos. Eu vou pesquisar esse fator, essa molécula específica em células e tecidos.